Fala aí pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Play Roça Hoje um videozinho que eu quero mostrar uma curiosidade para vocês aqui pessoal Eu cortei o mato com a roçadeira Vocês repararem o mato está bem Estou cortando lá para trás também Lá para trás não vou cortar a parte de trás do quintal ali Mas eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte Deixa eu dar um zoom aqui Estão vendo aqui? Tem dois passarinhos ali né? São dois canarinhos né? São dois canários Tinha um outro passarinho Cabecinha branca aqui Só chama ele de cabecinha branca Parece muito aquele pintacilgo né? O detalhe aqui, a curiosidade aqui pessoal é o seguinte Quando eu corto o mato aqui Vem muito passarinho Ó, voaram Foram embora Foram lá para cima Foram lá para... Estão no fio ali Foram ali para o fio Em cima da... Não sei se dá para ver lá no fio Bem no meio ali da amoreira ali ó Isso aqui é o meu pé de amora Ficou lá de fora do quintal tá? E aí, os passarinhos eles vêm aqui para... Para pegar né? Pequenos insetos, aranhas, grilo Eles vêm tentar pegar aqui né? Esses pequenos insetos Quando o mato é cortado Primeiro que a visão deles fica melhor né? Vai ser mais apurada Com o fato de não ter o mato aqui Cobrindo, protegendo Esses pequenos insetos né? É o primeiro de tudo E o segundo ponto É que sem o mato Esses insetos eles não tem a proteção né? A proteção que exatamente o mato está dando para eles Que de certa forma vai acabar impedindo o passarinho de... Conseguir chegar aqui para pegá-los Uma vez até que o passarinho vai ficar receoso né? De vir... De pousar né? No meio do mato E pode ter ali um predador né? Então ele vai ter esse refreio Com essa área aberta aqui O passarinho ele está... Ele está atento Ele está... O campo de visão dele está totalmente aberto Vocês verem que eu me aproximei Conforme quando eu comecei a filmar O pouquinho que eu me aproximei O cabecinha branca já voou Só ficou os outros dois Os dois canalinhos que estavam ali E aí... Conforme eu vim chegando perto Eles acabaram saindo fora né? Acabaram voando Deixa eu vir aqui para a parte de trás do quintal aqui Só para ver se tem alguns para cá Tinha um... Tinha um sabiázinho aqui também Tinha um sabiázinho aqui mas ele já voou Tinha um sabiázinho Ele estava aqui nesse miolo aqui ó Ele já voou Mas esse é um fato curioso Sempre que o mato a gente corta o mato Eu não enxoto Eu não faço nada que possa... Entendeu? Prejudicá-los assim Tirar eles daqui Eu deixo eles aí à vontade Para que eles... De certa forma eles estão me ajudando De vez em quando entra a aranha lá dentro de casa Então isso aí... Né? Tem vídeo aqui que eu já fiz mostrando Algumas aranhas que eu já achei aqui no quintal Então tem aranha que... Que é inofensiva Mas tem aranha que pode ser... É perigosa né? É perigosa né? Pode se conter veneno E... De certa forma os passarinhos estão ajudando a gente aqui nisso aí Então por isso que eu não enxoto Eu deixo que eles fiquem à vontade aí Né? É... Caçando aí Catando aí Com o mato cortado aí Beleza pessoal? Então é só uma curiosidade Caso vocês venham... Vejam num campo aberto assim Onde foi cortado o mato Muitos passarinhos Tenham certeza que eles estão procurando ali Pequenos insetos né? Como aranhas Grilos Entre outros Insetos que Pra ele É... É alimento né? É proteína pra ele Então ele vai tá fazendo isso Vai tá caçando Beleza? Deixa o like aí Pra fortalecer o canal E se você gostou do vídeo né? Com essa curiosidade aí Que eu expliquei pra vocês aqui Deixa o likeão aí Se inscreve aí Tamo junto Valeu pessoal